Fala galera, Sargento Rock 1-9-6-7 do Nós Nerds E nós estamos aqui Eu e o Cris Fala galera, tudo bom? Nós estamos aqui pra agradecer A vocês, pra comemorar O sucesso da Maratona Able Gamer BR 2017, que nós fizemos Há dois sábados atrás, nós conseguimos O que a gente queria, que era Bater a meta de 500 dólares Nós batemos a meta em 530 dólares Mas pra isso, nós tivemos a colaboração De algumas pessoas e a gente está aqui Eu e o Cris Pra fazer Uns agradecimentos Vamos começar agradecendo as pessoas que deram brindes Pra gente poder sortear pra quem doou Nós temos a Sony Music Games Pela pessoa do Spencer's Tech A que doou 6 jogos Pra gente, os jogos já estão sendo enviados Pela própria Sony A Raquel Asacawa, que nos fez Nos brindou com 3 prints dela Do trabalho dela De cosplay Muito legal Que vão ser enviados Exato, são muito bacanas A empresa Streamsoft Que nos doou 9 códigos Do jogo Sky King De bônus, né? São pra você usar dentro do jogo Ao primo do Cris Que agora as pessoas que também Participaram presencialmente em São Paulo Lá na casa do Bruno Primo do Cris Que estava lá Que doou Doou o espaço Internet Luz E deixou a gente ficar lá Providenciou o almoço pra gente Que coisa maravilha Até tinha comida, gente Videogame Eu acho que esse povo não queria mais nada A gente pagou Mas ele que chamou no iFood lá Então, tipo, foi o cara Ah, entendi Ao Matheus Nara Que estava lá com a gente Ao Daniel Manastero E a Cecília E ao Lohan Fleury Que também Fleury Que também esteve lá com a gente Tá? Agradecer também As pessoas que Fizeram a Fizeram a parte de divulgação Do evento Antes e durante o dia do evento Aqui a gente vai agradecer A Halo Project Brasil Ao Carpenedo Ao Inside Xbox Ao Xbox Power E ao Arnaldo Dekar E teve também As pessoas que jogaram Com a gente online Né, Cris? Teve, cara Ó, vai aparecer Agradecimento do Oscar Isso aqui De tanta gente Que a gente tem Pra falar Porque, cara Foi muita gente que participou Foi muito legal Eu quero começar Agradecendo ao Eduardo Entendeu? Pelo espaço do Nós Neds Por comprar essas ideias loucas Que eu sempre tenho Entendeu? Um cara Eu falo no final É muito gente boa Porra, a gente vê Que com as piores ideias do mundo Ele compra, entendeu? Cara, quero agradecer Muito, muito, muito Ao pessoal do Xbox Mil Grau Cara, o Tiff O Capim O Japa Que divulgaram Deram apoio Os vídeos deles Somados Deram quase 10 mil views Falando da campanha E da Able Gamers Que o nosso intuito Também era Além de arrecadar fundos Era divulgar o trabalho deles Porque hoje Tem muita gente Que deixa de jogar videogame Que tem alguma dificuldade Que não sabe Que tem uma solução E tem E tá aí E é de graça Pra quem pedir E quem solicitar A ajuda deles Então o vídeo De divulgação do Tiff Foi muito legal Os caras fizeram Uma live incrível Com a gente jogando Gears E quero agradecer Que eles jogaram No modo easy Pra gente não ficar Tão feio na fita Até parece que a gente Sabia jogar É E quem conhece Eles tem essa cara De mal toda Do mil grau Que fica zoando Todo mundo Mas a gente sabe Que eles tem Um coração enorme Com certeza Queria agradecer também A Thaís Que jogou Injustice com a gente É outra Que jogou No modo easy Né Eduardo Mais ou menos Vai Ao Maxon Que jogou Sexta-feira 13 Ao Rick O Rick Vampiro Que jogou O Sexta-feira 13 Com a gente também O Rafael Gerardo Que jogou O Fortnite O Alexandre Que também jogou O Alexandre Que jogou Injustice também Como o Eduardo Já falou aí Todo mundo que foi O Daniel Assista Do Garage 227 O Lohan Que entendeu errado E acabou levando 5 quilos de arroz Pra doação lá Pô Já temos o que comer Né Já temos o que comer Entendeu Leva pra BGS Leva pra BGS Todo mundo Que entrou online Feitosa Rodrigo Stigmiller O Carpenedo O Matheus Que tava lá O Felipe Negrão Que ficou jogando Destiny Com a gente Fazendo live Junto Exato Ele e o Spencer Lá estavam jogando O Fernando Owen Surf Que acompanha Tudo que a gente faz Né Tá em todas As nossas lives Exatamente O Dekar O Nelson Que passaram Pra dar um oi Pra gente Lá uma força Paulo Mendes O JP A Cat Acho que eu Espero não ter esquecido Ninguém Devo ter esquecido Né Porque foi Mas a todos Que participaram Que participou Especialmente A todos os doadores Eu quero dar Um obrigado Muito especial Ao Thiago Honorato Ele foi um cara Que foi uma das primeiras Pessoas com quem Eu fui falar Quando eu tive essa ideia Porque eu tava meio Preocupado Não sabia Receptividade Como ia ser Ele foi um cara Que deu uma força Incrível Fez uma doação Maravilhosa Inclusive ele cedeu O jogo dele Pro Yarley Né Um cara Sensacional Ao Reinaldo Vargas Do Universo Nerd Ao Clayton Lima Que doou Begameiro Coffee Joe RX Lúcio Souza O próprio Paulo Mendes Analog Light Bogus RJ O Arnaldo DK O Rafael Todo esse pessoal Que tô falando aqui Doou e ajudou Pra gente atingir Essa meta Foi muito importante Alguns anônimos Que não se identificaram Muito obrigado Pra vocês E quem mais? Cara Todo mundo que curtiu Que compartilhou Que tweetou Que acompanhou Exatamente Que fez esse evento Acontecer Aí sem vocês Isso não teria rolado É Eu queria Fazer um agradecimento Final E A ideia Não foi minha Como ele já falou A ideia foi dele E o Cris Teve essa ideia Fantástica De fazer essa entrevista Primeiro E aí ele chegou Olha Vamos fazer a maratona Vai ser de atal A gente já vai Tá capaz Vamos arrecadar dinheiro Eu olhei pra cara dele E falei assim Que lindo Né Mas é um cara Que tá à frente Que batalha Que corre atrás Que vestiu a camisa Do Nas Nerds É um parceiro Fantástico Tá trabalhando Com a gente Forte É o cara Responsável Pela maratona Able Gamer BR Ele criou Ele fez Ele correu atrás Ele botou aí De frente Pra primeira Eu espero Poder Fazer Juiz a essa fé Que ele põe No trabalho dele No Nas Nerds E fazer com que A segunda A terceira A quarta A décima A vigésima maratona Able Gamer BR Sejam melhores Do que essa foi Se alguém merece Agradecimentos Hoje Da equipe Por ter feito É o Cris Pô, obrigado Você acabou de me comprometer Com outras campanhas Aqui vou ter que fazer No que vem agora, né Ah, a gente vai fazer várias Não, a gente vai fazer Não Foi a primeira Comprar uma ideia Vamos fazer Vamos manter o pique Agora vamos Cara, pra finalizar Eu queria só deixar Dois obrigados especiais Aqui A gente agradeceu Um monte de gente O primeiro É pra minha mulher E meu filho Que também apoiam Essas loucuras Que eu faço A minha mulher também Que passou o sábado Olhando E eu jogar Exatamente A gente A gente A gente existe Por causa delas E cara Eu quero deixar Acho que eu quero agradecer Também A própria Able Gamers Pelo trabalho Que eles fazem Pelo Pela dedicação Que eles têm Entendeu O que eles fazem Para os gamers Até vou Falar inglês Agora Steve Muito obrigado Por sua dedicação Para o trabalho Que vocês fazem Para Able Gamers Sem vocês Não seria possível Para muita gente Para jogar Então Estamos muito Obrigados por isso E obrigado Por a oportunidade De ajudar Outras pessoas Obrigado Muito Muito É Nós agradecemos Também A oportunidade De poder ajudar Isso é muito legal É Para a gente Foi muito legal Foi muito legal Espero que Não sei quando vai ser No ano que vem Talvez a gente faça duas No ano que vem A gente vai ver Como a gente vai trabalhar Isso com calma E eu espero que vocês Tenham gostado Os vídeos estão lá Já tem Doze vídeos Dez vídeos Do meu mixer Que ficou lá É o meu Não tem ainda O Cris ainda Vai upar o dele O Cris ainda Tem a parte Do YouTube Que ficou gravada Também Para upar Na do YouTube Já está lá É só ele Verificar lá Como ficou direitinho Fazer a montagem Se é que vai montar Alguma coisa E pôr no ar Nós temos Muito Muita coisa Foi legal Muita coisa Aconteceu bacana E nós esperamos Que vocês estejam Com a gente Não só Na próxima maratona Óbvio Mas no decorrer Do período Com a galera Do Nós Nerds Apoiando nossos trabalhos E frequentando E participando Porque a gente Agora faz tudo No mixer É só vocês Entrarem lá E curtirem E participarem Com a gente Maravilha Valeu galera Abraço Abraço Fomos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.